O conselho que eu dou é principalmente sentir a sinceridade, aferir o nível de espírito público, de consciência do candidato de que está ali para servir com interesse público proeminente, estão ali para apenas servir a comunidade com franqueza e com sinceridade. Pelo histórico do candidato você pode ver isso. O preparo político é muito importante, você pegar pessoas que não têm experiência política e votar neles, você pode ter surpresa positiva e pode ter surpresa negativa. É importante, portanto, que você vote em pessoas que têm um passado, passado conhecido e que têm um claro espírito público e que têm um padrão ético respeitável. Com isso você dá um voto correndo pouco risco de estar elegendo a pessoa errada.